Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Família, o vídeo de hoje trazendo mais uma roletinha pra vocês Agradecendo o Bravo Magnata que emprestou a conta dele Família, eu sei que eu não tô postando vídeo há mais de duas semanas E eu vou explicar o motivo agora pra vocês porque eu sumi Pra quem não sabe, eu tenho moto, família Eu sofri um acidente de moto logo no dia 10 Meu aniversário foi dia 12, eu ia fazer uma live, ia fazer tudo Então eu sofri um acidente de moto, agora eu tô bem Vocês podem me ver, mas eu fiquei muito mal Ainda tô cheio dos ralados, não consigo andar direito Mas agora eu tô muito melhor do que eu tava antes Então ainda tô com a mão doendo um pouco Mas eu vou tentar trazer pra vocês essa roleta Porque eu gosto de trazer vídeo pra vocês Então deixa o likezão aí Mas primeiro lembrando que eu ainda vendo o Codepoints Muita gente tá me chamando, pô Gits, você não tava divulgando Eu fiquei com medo, tô vendendo aí, tá tranquilo Tá todo mundo comprando, sem problema nenhum Se quiser comprar o CPM é barato, sabe que é com Giteira, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui, ó Meu iPad tá 1%, tô com medo dele desligar, tá? Então eu vou mostrar logo essa roleta aqui pra vocês Você deve ter luz corrompida Lembrando que a conta do Bagnata custa mais caro, tá? Então vamos começar aqui, ele tá com 22 mil Vamos ver o primeiro giro e o que que vem A Sofia, caraca, já tem rio pra trás de primeiro, tá? Agora 80, porque ele quer arma Melotógeno Vamos continuar aqui Faixa a chave escada Tem que gravar rápido, porque o iPad vai desligar a família Se desligar, eu pauso aqui o vídeo Agora custando 340 O que eu mais quero é mostrar uma pra vocês, né? Vou mostrar aquela gameplay fora contra a bot Mas consegui mostrar pra você É uma roleta muito legalzinha, cara Eu curti muito essa Fennec Só que a Fennec é uma arma que já teve Mítica Então tem outras armas melhores da Fennec Se você não tem a Mítica Não vale a pena Só se você Se você tiver a Mítica Não vale tanto a pena Aqui, ó Comprei O que eu gastei 12.000 Quad Points Nessa conta Que ela é mais cara Então as contas vindo mais Não custa tudo isso, tá? Tá querendo aí? Fennec zona Legal essa Fennec Então eu peguei a Fennec Vou tentar criar uma classe aqui rapidinho Ainda sobrou 2.600 Vou criar uma classe aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Criar a classe Criar a classe 2 aqui Atirar uma Dox Qual foi a arma que eu peguei mesmo? Eu até esqueci, família Fennec SMT Vamos procurar Fennec Fennec zona Fennec zona Fennec Luz corrompida A skin que eu peguei aqui Foi da Sofia Sofia Então esse é o kit aqui, ó Da Fennec Legalzinha E vamos mostrar agora Gameplay Pra vocês Eu nem sei a HUD Que tá aqui Deixa eu ver se ainda tem HUD Na época que eu entrei Deixa eu ver Ainda tem a minha HUD Vou jogar com a minha HUD aqui Perfeito Contra todos que hausam Família, quanto procura aqui Lembrando que quem quiser Ser bem mais barato É com guiteira Pode comprar comigo 10,800 Aí tá por 290 Se quiser valores mais altos Aí Só chamar 5K Eu até consigo por 160 Mas não sei se vale tanto a pena Aí Porque só vem 5K Fechou o mais barato do Brasil E toma aí Família Vou tentar trazer a gameplay Bem porcamente Não consigo mexer o dedão Tá família Só os outros dedos Me ralei todo Pra quem tá duvidando Agora o ralado já tá tranquilo Me ralei todo Tô acidente aí Eu ia fazer um vídeo explicando Mas não conseguia Mas tô bem Fiz até a barba Guiteira sem barba Então bora que bora Vamos mostrar aí Essa Fenneczona Pelo menos 2, 3, 5 Eu quero tentar fazer a gameplay Vamos ver se vai cair ou não Peneczona aqui Vamos fazer a inspeção Ah tá bonita Bonita demais Lembrando que não tá com a minha sense Não quero atrapalhar a sense Da pessoa Do magnata Que me emprestou a conta Lembrando que eu não tô conseguindo usar o dedão Interessante Sense um pouco Muito estranho Eu não vou tirar pro dedão Tô usando o indicador Pode entrar Ei, ei implementation Agora eu vou tirar pro jardim Mas é isso É isso Ele me engano Aproce player Tomado Pau do jogo Para ele É esse Eu me enganço Eu me enganço Eu me enganço Que poderá ficar livre da cola te incompreender Ah, tem deама, tem deus, tem deus, tem deus Tem deus, tem deus O nosso bot não Fechei da um Ui, vou pegar a cair de um Hum, eu morri por um cara de doze. Cara não, um bote, né? Um cara de doze tá me matando toda hora. E aqui nada mais, não creio. E tá lá, perdi, mas consegui mostrar gameplay pra vocês da nova FNC. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão aí, fiz o vídeo com carinho pra vocês aí. Então é isso, vou voltar com os vídeos, tenho muita novidade de patrôs pra vocês. Um vídeo, valeu, é nóis.